Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Mulheres à Frente, uma iniciativa da Frente Parlamentar da Mulher da Câmara, em parceria com a TV Câmara Natal. E hoje aqui conosco duas vereadoras, a vereadora Ana Paula, a vereadora Júlia, que falarão sobre o Dia Internacional da Mulher. Esse programa é voltado a esse dia tão especial e primeiro eu vou dar as boas-vindas, primeiro a vereadora Ana Paula, depois a vereadora Júlia, sejam bem-vindas. Obrigada, Mara, e é um prazer estar aqui conversando, falando um pouquinho sobre o mandato e conversando sobre um dia tão especial que é o Dia das Mulheres, o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher. Então fico muito feliz e ainda estar aqui ao lado da vereadora Júlia, que além de parlamentar super competente, também é uma amiga desse parlamento e a gente fica muito feliz de estar aqui conversando um pouquinho sobre esse dia tão especial. Vereadora Júlia Grande, uma das grandes idealizadoras desse programa, que siga o firme para a gente continuar nessa ideia. Oi, Mara, oi, Ana. Queria saudar todos e todas que estão nos acompanhando através do Sinal da TV Câmara, mais uma temporada do Mulheres à Frente, iniciando aí a temporada de 2024. Começamos aí em 2023 nesse projeto ousado, mas que realmente valeu a pena estabelecer na grade da TV Câmara Natal um projeto e um programa que pensasse em mulheres, falado por mulheres para mulheres. Então é muito importante, até porque certamente boa parte da nossa audiência é composta por mulheres, né? E quando elas se veem representadas aqui na Câmara, realmente acho que aproxima mais. E estou à disposição e muito feliz de estar participando dessa primeira edição do ano 2024, já com esse tema, né? Com esse tema que diz respeito a nós, mulheres. Um ano, um mês e uma data tão cheia de significados que só para estarmos aqui, Ana, certamente muitas mulheres travaram boas batalhas, desbravaram o seu tempo, contribuíram para todo esse avanço e hoje estarmos aqui hoje representando outras mulheres, agentes públicas, né? Que pensassem em políticas públicas. Então é uma carga de responsabilidade acima de tudo muito grande para nós. E como é que, primeiro a vereadora Júlia, depois a vereadora Ana Paula, como é que vocês se sentem sendo representantes da população feminina no Legislativo Municipal? Quais batalhas tiveram que travar para estarem aqui? É, certamente é um grande desafio. Hoje estamos numa representatividade de seis vereadoras no universo de 29 e eu, como sou uma das mais experientes aqui, de tempo, né? Aqui no parlamento, eu pude acompanhar um pouco essa evolução da presença das mulheres, a Câmara hoje mais aberta. Não é qualquer coisa ter um programa voltado para a mulher, não é qualquer coisa ter uma frente parlamentar que se reúne com várias mulheres e vários perfis ideológicos, né? Cada um com a sua área, mas que tem algo que nos une, que é o ser mulher, né, Ana? Então é algo muito significativo, com muita responsabilidade e a gente nota, né, que hoje as mulheres se sentem um pouco mais à vontade aqui na Câmara, porque sempre dizem, ah, lugar político, político não é lugar de mulher, né? Então era muito distante. Então, só em termos mulheres que pensam em outras mulheres, eu acredito que aproxima mais. Mas, claro, que a gente tem muito o que conquistar, aumenta a nossa responsabilidade em estarmos aqui dando voz a muitas mulheres que estão invisíveis nas suas comunidades, fazendo trabalho de artesanato, um trabalho significativo na comunidade, que às vezes não tem essa exposição e nós aproximamos para que, de fato, essas mulheres tenham voz e veem, sejam ouvidas. Agora mesmo a gente passou por uma situação, né, de 1.200 mães, 1.200 famílias que ficaram aí, certamente, muito angustiadas porque não vão ter o direito de ter os seus filhos matriculados na creche. Isso é um direito básico. Como é que uma mulher, e nós somos mãe, Ana, e sabemos que para estarmos aqui, eu, meu filho tem 4 anos, está com o meu enteado de 14, cuidando dele para poder eu estar aqui dando conta dessas múltiplas atividades que é o ser mulher e ser mulher na política, né? Então, de fato, é muito desafiador, mas nós temos essa responsabilidade em pensar em outras mulheres, acima de tudo. Vereadora, a gente estava falando sobre as batalhas e a mulher, ela acumula sempre isso, né, de ser a heroína, de ser a mãe, de ser a vereadora, a trabalhadora, a filha, tem muitos papéis envolvidos. E nesse Dia Internacional da Mulher, como é que a senhora se sente a mulher sendo esse ser, assim, cheio de multitarefas? Olha, Mara e Júlia, é desafiador, né? Porque a gente sente na pele as dificuldades do dia a dia, né? De você poder conciliar tantas atividades, de ser mãe que requer, né? É um esforço muito grande, né? Eu digo que entre os papéis é o meu melhor papel, né? Então, o que eu busco é tratar com excelência, né? De poder educar a minha filha da melhor forma possível. Tenho uma filha, Júlia tem quatro anos, a minha 13. Então, estou naquela fase de adolescente. Então, é um desafio todos os dias. Mas o que eu sinto é que a gente vem unindo os esforços, né? Para poder desempenhar um bom papel. E com a experiência de mãe, a gente se coloca na pele de outras mães que passam por isso. A vereadora Júlia falou sobre a falta de creches. É algo que a gente sente na pele pela dificuldade de você não ter onde deixar seu filho. Então, aqui, eu acho que é um tema recorrente das parlamentares em poder cobrar creches para as crianças. Porque é um direito da criança, mas é um direito do pai, da mãe, é um direito da família, né? De poder trabalhar, da mulher poder trabalhar. E que, muitas vezes, esse cuidado, ele fica para a mulher. Então, o que a gente faz é justamente a gente ter essas experiências, né? E juntar com experiências de outras mulheres que participam do mandato, tanto dentro do gabinete, assessorando, mas também fora, né? Mulheres eleitoras, mulheres que estão nos bairros, moradoras que estão em clubes de mães, moradoras jovens que estão fazendo capacitações e que a gente tem a oportunidade de estar juntos, né? E de poder realmente pegar esses desafios e poder transformar isso em lutas, em projetos de leis, para que a gente possa melhorar a vida das mulheres como um todo. Então, acho que esse é o nosso propósito, realmente. E por sermos minoria, eu acho que a dedicação das mulheres, ela é muito maior. É para que se possa realmente ter um projeto que seja bom para outras mulheres, né? Em pensar em outras propostas. Eu digo muito que a gente vem com várias bandeiras, né? Então, eu venho com a bandeira da educação, da qualificação, mas quando a gente chega aqui e que vê a necessidade de lutar pela bandeira da mulher, eu acho que se torna uma bandeira que é consenso entre as mulheres em poder levantar essa bandeira da mulher e lutar para que a gente facilite a vida das outras mulheres. E o que me chamou a atenção, Mara, até no seu questionamento à vereadora Ana Paula, foi porque sempre a mulher é colocada nesse lugar de heroína, de protetora, de cuidadora. E muitas vezes não tem quem cuide dessa mulher. O autocuidado também é deixado de lado, porque ela muitas vezes não tem tempo para se cuidar. Ela está cuidando do marido, cuidando do filho, cuidando do sogro, cuidando da casa. Então, são muitas atribuições e é isso que faz com que muitas vezes as mulheres negligenciem até a sua própria, o seu próprio autocuidado, por exemplo. É o fato, muitas mulheres sequer fizeram mamografia, sequer foram para um ginecologista, né? Então, se deixam de lado nesse sentido. E até mesmo, dependendo da situação, se ela estiver vivendo numa situação de violência, né? Aí muitas vezes, realmente, ela se coloca como impotente, muitas vezes, por não ter, às vezes, essa pessoa que lhe dê esse suporte. Olhe para você. É aquela questão do cuidado, né? Quem vai cuidar dessa mulher que cuida de todos, né? Então, realmente, é um grande desafio. E a mulher tem as suas dores, né? Ela tem as suas fragilidades, mas tem que estar bela, maravilhosa, trabalhada no salto, né? Porque tudo, assim, é muita cobrança em cima da mulher. Tem que ser boa mulher, boa filha, boa profissional, então, de fato, mas chega uma hora que a gente precisa também de cuidado. Mara, eu até brinco, porque às vezes eu vou fazer supermercado, como qualquer outra mulher. Vereadora Júlia, da mesma forma. E às vezes eu chego no supermercado, você está fazendo supermercado e a gente tem todas as outras atividades, como qualquer outra mulher, né? A gente, eu digo que tem uma responsabilidade maior, porque a gente está nessa luta política, mas a gente tem todas as outras. Então, é uma hora que sobra, estou fazendo supermercado, estou buscando... Conciliando, né? É, conciliando. E eu acho isso importantíssimo, porque a gente vive em cima. A gente vê a realidade das outras pessoas, sai um pouco dessa bolha política e vai para as outras e vê as dificuldades. Então, eu acho isso importante. Eu acho que nas comunidades, vocês são a porta de frente, né? Das comunidades. Tudo vem aqui primeiro para a Câmara. Como é que vocês enxergam a situação da mulher, principalmente nos bairros com maior vulnerabilidade social? Falta políticas. Quais políticas poderiam melhorar a vida dessas mulheres? Olha, eu, inclusive, fiz um estudo, né? Sobre violência política de gênero e a gente vê a questão de poucas mulheres, né? E muitas vezes falam que a mulher não gosta de política. E nos bairros eu vejo o contrário. Muitas vezes as que estão à frente, né? Pelo menos essa minha percepção, que estão à frente são líderes comunitárias, né? Existem homens, líderes comunitários, mas eu vejo muitas mulheres à frente, né? À frente de clubes de mães, com outras mulheres, fazendo um trabalho de capacitação, de qualificação dessas mulheres. Então, eu vejo essa mulher muito à frente nos bairros, né? Então, assim, o que eu vejo é que a gente tem uma quantidade dentro da política, né? E uma das, digamos assim, das consequências dessa falta de mulheres na política é justamente a questão da violência, né? Porque as mulheres muitas vezes se sentem desestimuladas, né? Por essa violência, mas o que eu vejo é que a mulher gosta de política e que ela está à frente, ela busca a melhoria do seu bairro, né? Ela junta outras mulheres. Às vezes é um trabalho até silencioso, às vezes ela não é nem líder, mas ela é uma influenciadora daquele bairro, né? Das comunidades, das famílias. Exatamente. Eu tenho alguns amigos e amigas que contribuem com o nosso mandato e uma boa parte são de mulheres, né? Buscando o melhor para a comunidade delas. Então, eu acho isso importantíssimo, porque a mulher, ela gosta de política. E o que me chama a atenção, Ana, também, Mara, é que muitas vezes, assim, a gente acha força onde a gente acha que nem tem. Vem uma força onde a gente acha que nem tem. Mulheres que têm uma vida super complexa, né? Do ambiente familiar, mas mesmo assim doam algo muito precioso nos dias de hoje, que é o tempo, né? O tempo para se doar para outras mulheres. Então, isso não é qualquer coisa. É que nós devemos realmente apoiar, incentivar esse tipo de iniciativa. Ana também tem projetos como esse e também nós temos percebido muito, por exemplo, uma simples aula de Zumba, como resgata a autoestima. As mulheres se veem como partícipes daquilo tudo, né? Aquela autoestima que foi deixada de lado há um tempo. Então, só ela está ali dançando, liberando todas as energias, deixando todos os problemas de lado por um tempinho, uma horinha que quer que seja, já é algo tão significativo e elas chegam para a gente e dizem, né? Ah, você não sabe como isso está sendo bom. Isso está sendo até uma terapia, né? Umas compartilha as angústias, né? Muitas vezes vê que a angústia dela comparada com a de outra não é tão grande assim, né? Então, é algo que é muito desafiador e também gratificante, tem que estar presenciando e proporcionando momentos como esse. A gente vê os próprios grupos bonitas, né? A rede feminina, né? Então, mulheres acometidas com câncer que se unem para ajudar outras mulheres. E elas têm um astral. Maravilhoso esse astral. É contagiante. Contagiante. Às vezes a gente chega lá porque, de fato, essa atividade, tem dia você está com um astral lá embaixo, outro dia está lá em cima, mas chega num espaço desse, é revigorante, realmente. É uma força que elas nos passam que realmente é algo que eu acho que é só por ser mulher mesmo, né? Então, acho que essa força, essa determinação, eu acho que as mulheres são privilegiadas nesse sentido, né? É verdade. Eu acredito que sim. E vocês, na caminhada política de vocês, vocês veem avanços de quando começaram até os dias de hoje em questão de representatividade, de aceitação da população? Então, se antes os parlamentares, homens, tratavam assim e hoje é dessa forma, se mudou, se não mudou, como é que vocês fazem esse apanhado da conquista de lugar de vocês? Olha, eu tive diversas dificuldades, né? Desde quando entrei até os dias de hoje. Acho que o ambiente, ele é masculino, mas, infelizmente, né? A mulher, ela ainda sofre com algumas, né? Algumas violências e que, muitas vezes, a gente transforma isso em lutas, né? Em força para que a gente possa mudar essa realidade. Aqui na Câmara Municipal, a gente, além de ser mulher, a gente está sendo de oposição, né? Então, que você vê as dificuldades dentro do Executivo, muitas vezes, para que se possa ter o cumprimento de uma emenda impositiva, né? Que nada mais é materialização de um pedido de moradores que a gente dispõe dentro das emendas para que a gente possa melhorar a vida, né? Fazer um calçamento, uma praça. E a gente vê essa dificuldade, muitas vezes, de realização de emendas. A gente tem de participar das discussões da Câmara. Muitas vezes, eu me sinto fora dessas discussões. E a gente transforma isso em lutas, né? Olha, eu estava fazendo um estudo sobre a participação feminina na Câmara Municipal. Dentre todas as vereadoras que fizeram parte dessa trajetória da Câmara, nós tivemos apenas duas mulheres que foram da mesa diretora. Nós tivemos eleitas e escolhidas e eleitas. Nós tivemos uma que foi segunda secretária, que foi uma ex-vereadora, Verônica, e eu tive a oportunidade de ser segunda secretária no meu primeiro bienio, no meu primeiro mandato, no primeiro bienio daquela legislatura. E a gente não teve mais, né? Inclusive, o regimento, ele fala que, quando possível, pode ter mulheres, né? Então, a gente fez um projeto de lei, apresentou aqui na Câmara Municipal, para que a gente possa ter o mínimo de gênero, para que a gente possa garantir ou dois homens e uma mulher, ou duas mulheres e um homem. Porque todas as participações das demais parlamentares, elas foram como suplentes. Então, terceira secretária, quarta secretária, o vice-presidente, que não fazem parte da mesa diretora, que é apenas presidente, primeiro e segundo secretário. Então, é um projeto importante, porque a gente precisa, né? Eu digo muito que a mulher, ela tem a sensibilidade. A gente precisa dessa mulher à frente dos trabalhos administrativos, porque a outra parlamentar, ela sabe a quem recorrer, né? Ela sabe onde buscar, né? Em caso de violência, em caso de assédio, em caso de achar que estão retirando algum direito daquela parlamentar. Então, é um projeto importante que eu vi nessa casa, é uma forma de a gente poder contribuir para mudar essa realidade. Outro projeto foi o da ouvidoria, que aí não é só para as mulheres parlamentares, mas também para jornalistas, para assessoras, né? Para mulheres que vêm à Câmara Municipal e, caso sintam ou sofram algum tipo de violência, elas têm onde recorrer, que também conta com um quadro todo feminino para que possa acolher essa mulher da melhor forma possível. Então, a gente vem contribuindo para poder melhorar o ambiente da Câmara Municipal e fazer com que essas mulheres, elas se sintam mais à vontade nesse parlamento que ainda é tão masculino. E eu posso dizer também, Ana, contribuindo, que sem medo de errar, todas as mulheres que passaram aqui, né? Desde 2009, quando eu cheguei aqui à Câmara, todas as mulheres assumiram um protagonismo. Elas não foram nem sequer perto de ser coadjuvante, né? Do processo. Mulheres sempre teve à frente, teve uma comissão de justiça, uma comissão de educação, presidindo a CPI, presidindo a C... Então, são mulheres que realmente mostraram para que vieram, né? Não é mais, ah, está ali por isso, por aquilo, não. Isso pode até ter sido julgado em algum momento, mas a partir do momento que chegaram aqui, elas mostraram para que vieram, né? Mostraram a sua independência, mostraram o seu trabalho, mostraram a sua forma de agir. Eu, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a enorme responsabilidade de ser um representante da juventude. Me elegi muito jovem, não vou dizer a idade, não, porque senão vamos fazer os cálculos, vamos saber que idade eu estou. Mas me elegi jovem. Então, eu não tinha uma referência de mulher na política jovem. Você tinha a Vilma, você tinha a Rosalba, mas assim, eu ficava até constrangida. Eu ia para um circo da folia, de shortinho e tal, estava ali, eu me sentia que não era um lugar, da questão da representatividade, da formalidade do cargo. Então, eu fui tentando desconstruir isso e com o meu jeito mesmo, né? Com a minha forma. Não tive ninguém para me inspirar, me espelhar naquele momento dessa especificidade de jovem, ser jovem na política, que é um grande desafio. Você ser mulher na política, é jovem ainda mais. Então, e ainda no momento que tinha algumas legislaturas que não tinha nenhuma mulher. A Câmara sequer tinha um banheiro feminino, a Câmara sequer tinha uma licença maternidade. Então, e o que a vereadora Júlia está falando é importante, porque antes dela, e eu acho que essa é uma das mudanças que aconteceram, antes dela nenhuma mulher tinha sido reeleita. Então, todas as legislaturas, elas foram de uma legislatura única. E a gente entende que isso, a mulher foi desestipulada, ela deve ter sofrido bastante violência. Se nos dias atuais a gente ainda sofre, você imagine naqueles dias, naqueles anos. Então, a vereadora Júlia, ela rompe essa, ela quebra essa barreira e passa a ser a primeira parlamentar reeleita. Então, são esses os avanços. E aí, nós tivemos outras parlamentares reeleitas e que é importante, porque a gente vai mostrando que a mulher, ela vai realmente, ela vai engrossando o cor e ela vai se posicionando para que possa ter o seu trabalho mantido, permanecê-la, consolidado. E eu tive um testemunho de uma ex-vereadora quando soube que eu ia lançar meu nome para ser candidata, disse, tomara que você não aconteça o que aconteceu comigo, porque eu fiquei traumatizada. A palavra foi essa. Então, assim, e eu escutava muito, ah, você vai entrar. Então, é algo muito desafiador. Uma mulher, eu sou publicitária, formação, trabalhava na agência, deixar todo esse, né, esse anonimato também, você ser uma pessoa pública, né, julgada. E na minha primeira campanha era assim, cada elogio que, assim, era algo que vale a pena nem dizer aqui, né. Então, de fato, as pessoas não me conheciam, julgavam pela aparência, de fato. O que é que essa mulher está fazendo aí? Enfim, tanta coisa que a gente escutou, mas eles, olha, eu vou mostrar o que eu sou capaz de fazer com o meu trabalho. E aí, assumi importantes, assim, importantes atribuições que muitos vereadores de mandatos não quiseram, sim, dispor naquele momento como uma CPI, uma CEI, que era para investigar, então, prefeita Micarla. Então, acho que foi, acho que a gente não tem como prova maior do que o nosso comprometimento, do que o nosso trabalho, né, então, acho que foi isso que quem não esperava nada se surpreendeu positivamente e eu acho que é isso, as mulheres têm se firmado a cada vez mais. Hoje, nós temos aí um colegiado, são seis, queríamos ter mais, então, que a gente possa estimular e cabe a nós também fazer esse chamamento, né, para tantas lideranças jovens, mulheres que estão aí, que lutam por outras mulheres, que elas possam também se sentir representadas e também, quem sabe, representar outras mulheres. Então, sempre nós fazemos essa abordagem, né, nas comunidades, porque é importante que essas mulheres participem e eu digo muito, muitas vezes, não é só a falta de querer, né, se a mulher não contar com a rede de apoio, se ela não contar com uma política pública que possa dar oportunidade, por exemplo, para que ela esteja aqui participando de uma audiência pública, lutando pela sua comunidade, fica muito difícil você encarar isso como um projeto mesmo de transformar a vida de outras mulheres, né, então, é algo que a gente tem a missão de lutar por mais políticas públicas para as mulheres também. E eu digo que a mulher é quem luta pela mulher aqui na Câmara Municipal, né, então, esses projetos que buscam, né, a ampliação de vagas de creches, né, dignidade menstrual, que lutem contra a violência doméstica, né, e aí, trazendo diversos dispositivos, vereadora Júlia, lei Maria da Penha, a patrulha Maria da Penha, eu trago aluguel social para as mulheres vítimas de violência, né, então, cada parlamentar, ela contribui, pensa muito na mulher, então, eu digo muito, eu digo, olha, quem luta, quem pensa na mulher é a parlamentar mulher, né, então, são elas que trazem as proposições voltadas para as mulheres. E eu estava assistindo recentemente, eu adoro dar dicas de série aqui, tem uma série documental bem curtinha, mas é muito importante, que é o Lobo do Batom, que tem na Globoplay, tem no YouTube também, que mostra a importância das mulheres, das deputadas, que contribuíram para a Constituição, para as mulheres constituintes, as deputadas constituintes, e Vilma estava lá, nos representando, e foram elas, né, esse lobby do Batom, essa bancada feminina que garantiu os direitos das mulheres na Constituição. Então, é algo que a gente deve realmente evidenciar, porque, certamente, se elas não estivessem lá, muitos do que está ali constado na Constituição não estaria garantido, né? E essa dica de Júlio, eu assisti, né, e o que a gente vê é que o lobby do Batom, ele foi utilizado de forma pejorativa, para dizer, ó, as mulheres, é o lobby do Batom, né, e aí foi revolucionário, né, porque trouxe, garantiu na Constituição diversos direitos das mulheres, né, então, esse papel de poucas mulheres, mas que realmente revolucionou ali, para garantir esse direito das mulheres. Então, é importante, mesmo que, utilizado como piada no início, ele trouxe uma grande repercussão, e eu acho que deve ter estimulado essas mulheres a lutar ainda mais, para que pudessem ter o trabalho, né, reconhecido e estando, é, contando com o trabalho delas na Constituição. Que bom que essa história é contada, né? Sim, sim. Isso a gente tenta aqui, na nossa limitação, da nossa atividade, também contribuir dessa forma. Tem um projeto genérico, então, a gente tenta fazer o recorte da mulher, a garantir os direitos das mulheres nesses projetos. Então, eu acho que é extremamente importante esse olhar, essa sensibilidade, certamente, se eu, se Ana, se Brisa, se Nina, Margarete, que a Milano não estivesse aqui, não estaria com esse olhar, com essa sensibilidade. Então, é uma carga de responsabilidade enorme, né, sabemos que temos muito que conquistar, muito mesmo, né, que as políticas públicas possam chegar, que as mulheres vivam suas vidas longe de violência. A gente acompanha ainda com muito pesar, né, com muita angústia, esses casos de feminicídio, né, em pleno ano 2024, século XXI, os homens acham que têm a propriedade privada, que as mulheres são propriedade privada, e mulheres também no exercício das suas funções, né, advogadas que recentemente perderam a sua vida no exercício do seu cargo, né, da sua função, da sua atividade. Então, que a gente possa realmente colocar essa mulher, empoderar essa mulher, lutar pelos direitos, né, então, e garantir a segurança, a vida, resguardar a vida dessas mulheres. Vocês acham que, como vereadoras, vocês, ou como mulheres, em geral, como a Júlia Publicitária, ou como a Ana Paula, no dia a dia, vocês acreditam que vocês precisam ratificar ainda mais uma ação que um homem faz, a mulher precisa se sobressair, se impor, mais do que os homens? Como é que vocês enxergam isso? Eu acredito que sim, né, então, assim, eu vejo que, muitas vezes, né, a gente precisa o tempo todo, né, sabendo da importância, por exemplo, de uma lei, a gente precisa o tempo todo mostrar, né, mais competência, se a gente precisa mostrar muito mais do que o homem, né, então, infelizmente, eu noto isso, né, que a gente tem essas dificuldades e é um desafio para a gente, mas, eu vejo que nos torna parlamentares que realmente têm mais competência, que procuram estudar os projetos, que procuram se apropriar daqueles assuntos, então, eu vejo como até um diferencial entre mulheres, né, porque a gente, enquanto parlamento, a gente vê o trabalho de cada mulher e a gente vê como cada uma se dedica na sua pauta, na sua luta, né, para que possa defender o seu projeto, então, as mulheres, elas, para poder realmente, eu digo, se manter, elas precisam mostrar, às vezes, isso é muito cansativo, porque você... Desgastante. É desgastante. Mas você precisa o tempo todo, né, então, mostrar essa competência e olha que ainda acontece os desrespeitos, né, de desconsiderar, né, o seu trabalho, né, então, eu até cito, a gente está próximo de um pleito eleitoral, né, a mulher, ela sofre diversas violências, né, inclusive, não ter o fundo eleitoral, não contar, né, muitas vezes, com as... com que o partido, né, acolhe os candidatos homens, aquela nominata, então, a gente sente muito e eu acho que a gente, a casca engrossa para a gente poder lutar por isso, né, então, para poder... Gastar o dobro da energia do que... Gastar o dobro da energia para poder... Outro gênero, talvez, gastasse, e assim, se atividade, um agente público, ele é já julgado pela população, a mulher é julgado pela roupa que está, pelo cabelo que está assim, né, por estar sem maquiagem, por estar com maquiagem demais, não sempre tem o componente do gênero, que é levado em consideração, né, certamente, aspectos que não são observados num parlamentar homem, na mulher é, ah, como ela está mal vestida, como ela está bem vestida, como é que ela está assim, como é que ela se comporta, enfim, então, acho que essa sobrecarga de ser mulher é evidente, é evidente. De cobrança, de cobrança, e dar tentativa de desqualificar por ser mulher, entendeu? vereadoras estão... É puxado. É puxado. E a internet, ela também deixa um ambiente, digamos assim, muito livre para que as pessoas possam fazer, né, essas agressões, né, então, muitas vezes, a gente precisa também contar com um grupo, uma rede, para que possa lutar junto, né, e desfazer essas violências. E até mesmo a saúde mental, tem que estar em dia para aguentar tanta coisa, tanta pressão, tanta coisa, esse dobro de energia tem que estar com a saúde mental em dia. Sempre a mulher vem atrelada a um adjetivo, a patricinha, a bonitinha, a não sei o que, sempre está atrelado a algum adjetivo pejorativo, na tentativa de desqualificar, isso a gente não vê com outros, com outros parlamentares, né, então, você não vê, o bonitão, o bonitão, não vê, é com a mulher, né, então, que a gente consiga aí desconstruir todas essas informações aí com o nosso trabalho. Não adianta gastar saliva nem com trabalho mesmo. Com trabalho. Estamos encerrando o nosso programa. Tinha que ver mais uns três jogos para a gente continuar o nosso bate-papo. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Ana, queria deixar aqui meu abraço para todas as mulheres que estão aí no dia a dia, na luta dessa complexa missão de ser mulher, aquelas mulheres que são mães, que têm dupla, tripla jornada e que muitas vezes não se vêem representadas. Então, cabe a nós fazer com que essas mulheres se sintam representadas, que saibam que contam com a rede de apoio, que nós estamos lutando para que uma vez que o direito dessa mulher for violado, que ela conta com a delegacia, com a patrulha, com a rede de apoio, que conta com o curso de qualificação para ela ser inserida no mercado de trabalho, para ter autonomia financeira, para romper um ciclo da violência, para ter uma vaga de crédito. Então, que elas saibam o que contam com a rede, que elas contam com parlamentares comprometidas, contam com a TV Câmara para a gente levar informação, educação, muitas informações importantes, porque muitas vezes as mulheres desconhecem até as legislações que as assistem, desconhecem que tem um canal de denúncia, desconhecem que tem toda essa rede de proteção, desconhecem que tem uma frente parlamentar, que tem uma ouvidoria, que tem, enfim, toda essa rede e cabe a nós fazer essa divulgação. O que muitas vezes me angustia é que às vezes a gente fala para nós mesmas, tem que falar para quem está lá no Guarabes, em Filipe Camarão, no Lene Grado, então, esse é o nosso papel, por isso a importância do parlamento, da atividade parlamentar dentro e fora da Câmara. Então, deixo aqui o meu beijo, o meu reconhecimento acima de tudo e todas as minhas homenagens, vamos aí, porque juntas seremos mais fortes, certamente. Eu também quero aqui dar os parabéns a todas as mulheres pelo seu papel, o seu trabalho que vem desempenhando de mãe, trabalhando para poder garantir a sobrevivência, o ganha-pão de sua família. Então, eu desejo os parabéns, dizer que é um trabalho árduo aqui na Câmara Municipal, mas a gente procura trazer essa mulher que está aí, que está assistindo aqui para a Câmara Municipal, para que a gente possa ampliar esse debate, fazer com que elas conheçam as leis, conheçam os seus direitos, da importância dessa união entre mulheres, para que a gente possa continuar vencendo. A gente vem numa caminhada de vitórias. Eu acho que cada vez mais a mulher vem ganhando, vem conquistando mais espaço e a gente vem conquistando esse espaço e eu acredito muito dessa união, dessa sororidade entre as mulheres para que a gente possa ter dias melhores para as próximas mulheres. Acho que cada uma faz seu papel, eu aqui busco e me dedico, me esforço para poder cada vez mais bem representar as mulheres da nossa cidade e dizer que a gente está aqui, sempre apontando esses projetos, buscando legislações que possam realmente pensar nas mulheres. Então, eu aqui, como a vereadora Júlia falou, dedico aqui todas as homenagens às mulheres que são batalhadoras, que são lutadoras do seu dia a dia, de sua realidade e que cada uma possa vencer e conquistar seus espaços. É o que eu desejo a todas elas e que possam manter a doçura, a sensibilidade que a mulher tem nessa realidade tão dura, mas que a gente aos poucos vai vencendo, vai conquistando, vai podendo fazer dias melhores, tenho certeza para todas as mulheres. Vereadora Júlia falou sobre uma série, vou falar sobre um filme que fala sobre a segunda juíza da corte americana e ela disse, defendendo uma lei, ela disse, olha, hoje eu vejo minha filha totalmente diferente de mim, então, por mais que os homens não queiram, as mulheres vão vencer o mundo, vão conquistar o mundo e é isso que eu espero. Espero também. Juntas. Agradeço demais, vereadora Ana Paula, obrigada, vereadora Júlia. Que agradeço. Obrigada, sejam sempre bem-vindas. O espaço aqui está aberto para todas vocês, toda a bancada feminina da Câmara, estaremos aqui, aguardando vocês. Nas próximas. Nas próximas. E eu agradeço a sua companhia, até a próxima edição, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti